Olha, falta apenas uma semana para o fim do prazo do cadastramento biométrico das cidades que tem essa obrigatoriedade. São mais de 25% de eleitores que ainda não resolveram a pendência. Vamos ver. Faltando apenas uma semana para o prazo do cadastro biométrico obrigatório terminar, que é aquele em que o eleitor é identificado por meio das digitais na hora do voto, o cartório de Bilac, cidade a 25 quilômetros de Arassatuba, está assim, totalmente vazio. Ainda tem muita gente que pode ter o título de eleitor cancelado. A Márcia fez diferente, não perdeu tempo e garantiu a biometria dela. É fácil, é rápido e é preciso. Então eu já estou tranquila. Mas não é todo mundo que segue o exemplo da Márcia não, viu? Só foi sair às ruas para perceber que ainda tem muita gente que não sabe sobre o procedimento. Por que você não fez ainda? Eu nem sei como é que funciona. O pessoal viaja e o tempo passa e eu acabei esquecendo. Aproximadamente 26% dos eleitores do Noroeste e do Oeste Paulista ainda não fizeram um cadastramento biométrico obrigatório, o que equivale a mais de 87 mil pessoas. Aqui em Bilac, a baixa procura vai fazer com que o cartório eleitoral abra no sábado para um mutirão. Nós vamos realizar um mutirão. O funcionamento é das 9h às 18h para o eleitor que trabalha e não tem condições de vir durante a semana. O eleitor deve agendar o atendimento no site do Tribunal Regional Eleitoral e ir até o cartório mais próximo levando o documento oficial com foto, o título eleitoral, além de um comprovante de residência. A lista completa com as cidades em que o cadastro biométrico é obrigatório está no nosso portal de notícias. Quem não correr até o dia 27 de março pode ter o título cancelado. Se a pessoa perder o prazo, vai cancelar o título e a principal consequência é que ele não vai poder votar no dia da eleição. E com o cancelamento do título, também não vai ter quitação com a justiça eleitoral. E isso implica em diversas outras áreas da esfera civil. Por quê? Porque o servidor público pode ter problemas no recebimento de proventos, essa pessoa não vai conseguir empréstimos em bancos públicos, pode ter problema com o CPF, ser chamado perante a receita para se explicar por que não tem aquitação com a justiça eleitoral.